Olá pessoal, meu nome é Sérgio. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de animação de personagens com Blender. Nessa aula, a gente vai estar falando um pouquinho sobre camadas. As camadas é um assunto que eu não trabalhei muito no semestre passado com vocês. Então, primeiramente, eu vou mostrar como que a camada é aplicada com objetos normais, pra daí a gente ver como que eu aplico isso com esqueletos, ok? Ou ossos. As camadas de objetos, elas estão aqui embaixo. Como você pode ver, eu tenho vários retângulos aqui, vários quadrados. Essas camadas funcionam bem parecidas com a camada dos softwares de editoração, tipo GIP, Photoshop. Pra que servem as camadas? Praticamente a camada é quando você quer isolar uma visualização e depois você quer fundir essas visualizações pra ver como que elas ficam juntas, né? Então, eu vou fazer, por exemplo, no Photoshop, eu posso fazer uma camada de fundo, uma camada do personagem, trabalhar com as duas separadas e depois eu faço a união das duas. Tá. Vou pegar, por exemplo, vou adicionar aqui alguns objetos, por exemplo. Deixa eu colocar o cursor no centro. Vou adicionar, por exemplo, aqui um cubo, por exemplo. Vou adicionar aqui a Suzane. Então, eu vou adicionar aleatório, ok? Vou adicionar objetos aleatórios. Vou adicionar também o cilindro, por exemplo. Então, eu tenho três objetos. Eu tenho o cubo, o cilindro e o macaco. Tá. Como que eu posso trabalhar com camadas com objetos? É bem simples. Primeiramente, esse primeiro quadrado aqui é como se fosse a camada original, a primeira camada. Então, se você clicar, eu estou clicando com o esquerdo do mouse, você já percebe que sumiu tudo. Não é que sumiu tudo, é que você está trocando a camada, ok? Então, perceba que quando eu tenho uma bolinha laranja, significa que eu tenho objetos na camada. Quando eu não tenho essa bolinha laranja, significa que eu não tenho nada nessa camada. Então, por exemplo, vamos pegar o cilindro aqui, vou clicar com o cilindro, com o botão direito, e vou trocar ele de camada. Como? Com a tecla M. Eu aperto a tecla M, vai aparecer o menu Move to Layer, ou seja, move para a camada qual. Eu vou clicar aqui na terceira, por exemplo. Olha o que aconteceu agora. Parece que ele subiu. Não é que ele subiu. Agora ele está em outra camada. Então, na primeira camada, está esses dois. Na segunda camada, não tem nada. E na terceira, eu tenho o objeto. Posso fazer a mesma coisa com a Suzane. Então, se eu clicar com a Suzane com o botão direito e apertar a tecla M, posso mover a Suzane, por exemplo, para a quinta camada. Então, agora o cubo está na primeira camada. O cilindro está na segunda camada. E a Suzane está na terceira camada. Perceba que as bolinhas, algumas ficaram cinza e uma ficou laranja. Essa laranja tem a ver com qual que é o objeto ativo. Então, se eu clicar no objeto, perceba que a bolinha laranja muda. Então, depende em qual camada está o objeto ativo. Beleza? Por isso que fica laranja e alguns ficam claros. Claro. Tá. Isso aqui é útil? Sim. Às vezes você quer compor uma cera. A cera é muito complexa. Você quer dividir em camadas. Em vez de ficar usando, por exemplo, eu já mostrei para vocês a tecla Hide, né? Que é aquela tecla de ocultar. Então, às vezes usar camadas também acaba sendo uma forma. Tá. Tem como eu fundir as camadas? Sim. Tem como você fundir as camadas. Como? Pressionando a tecla Shift, você vai clicando com o esquerdo e você vai selecionando as layers, as camadas. Aí, perceba que ela ficou com o fundo cinza. Quando ela está com o fundo cinza, quer dizer que ela está selecionada. E se eu clicar de novo, com o esquerdo, com o Shift, pressionado, ela vai deselecionando. Ou seja, então eu posso ir com o botão Shift, selecionando as camadas, ele vai fundindo. E o legal é que se eu mexer basicamente, cada objeto tem a sua própria camada. Tá fundida. Eu mexi no cilindro, beleza, deselecionei o cilindro, ó, só interferiu na camada dele. Então é muito comum você fazer camadas e aí segurando o Shift e clicando com o esquerdo, você une as camadas, trabalha com elas em conjunto e quando precisar você deseleciona. Ok? Bem, agora vamos ver isso aplicado a ossos. Ok? Vou deletar então esses objetos aqui, não vou precisar deles, né? Não vou precisar deles. Vou posicionar o cursor no centro. E vou criar uma primeira estrutura de ossos. Criar uma estrutura de ossos aqui. Pode ser qualquer estrutura que você pensar, conforme eu falei, a gente não está se preocupando muito do momento com ser algo perfeito. É mais para explicar o conceito, ok? Aqui eu vou fazer o Extrude bifurcado, né? Com o espelhamento, ok? Só para a gente ter o espelhamento. Então eu vou fazer com o espelhamento, só para a gente ter. Então pode ser feito aí conforme você achar melhor. Faz aí, pensa de uma forma que você achar interessante, sem problemas. Ok? Pronto. Acho que está bom o que eu fiz. Tá. Então eu fiz uma estrutura de ossos. Só que ossos eu tenho um problema. O osso, o esqueleto, ele é um objeto só. Então se eu trabalhar com ele com layers, até cabei, sem querer, coloquei ele na linha errada. Então eu posso mudar ele de layer? Pode. Como? Você clica com M e volta ele para a primeira layer. Pronto. Voltei ele para a primeira layer. Então perceba que ossos, quando eu mudo ele de layer, vou mudar ele para a segunda. Perceba que ele praticamente move o esqueleto inteiro. Tá. Então esse modo de camadas que eu expliquei, não daria para ser aplicado para ossos. Porque o esqueleto, ele é um objeto. Então só dá para mover o esqueleto inteiro. Pensando nisso, eles criaram uma estrutura. Deixa eu mostrar para vocês. Você abre aqui o menu data. Que é esse menu que parece um corpo. No menu data aqui, eu tenho uma opção chamada de layers aqui. Layers também, ó. Então essas layers aqui, são layers do modo objeto. E essas aqui são layers de ossos. Ok? Então geralmente o que eu faço? Eu entro no modo de edição, para ter acesso aos ossos. Aí o que eu posso fazer? Eu posso mover, ó. Perceba que eu também, esse Protect Layer, não use ele ainda, tá? Esse aqui é um assunto da próxima aula. A gente vai usar só os layers. Então o que eu posso fazer? Por exemplo, eu posso pegar, por exemplo, esse subconjunto aqui, ó. Eu seleciono esse subconjunto. O que eu faço? Eu selecionei tudo ele com Shift, clicando. Eu venho aqui, ó. E clico para mudar ele de camada, ok? Eu posso mudar ele de camada, tá? Então vamos ver como a gente faz isso. Certo. Para fazer isso, eu vou usar a mesma tecla de atalho. Então eu vou selecionar. Ah, detalhe também pode ser feito no modo Pose também, tá? O layers também está no Pose. Então pode ser na edição ou no Pose. Até é mais comum fazer no Pose, na verdade, porque o Pose acaba sendo a visão que você mais usa para animações de ossos. Tá, vou selecionar então essa estrutura aqui com Shift, clicando com o direito. Vou apertar a tecla M. Aí, ó. Vai aparecer o mesmo menu, só que, ó. É Bonilir. É camada de ossos, ó. Vou escolher aqui o terceiro. Ah, ele sumiu. Não é que ele sumiu, ó. Ele está aqui, ó. Ó ele aqui. Olha o primeiro aqui. Vou fazer a mesma coisa que esse daqui, ó. Vou selecionar esse daqui. Por exemplo. Vou apertar M. E vou enviar ele para a quinta camada. Aí, ó. Então agora, na primeira camada, eu tenho, digamos, essa coluna. Na segunda camada, eu tenho que seria, no caso, o lado direito do meu personagem, né? Se eu fosse, e na quinta camada, eu tenho que seria o lado esquerdo dele, ok? Então eu posso também separar essas estruturas. Isso é muito viável quando você tem uma estrutura de bone muito complexa, e você precisa isolar partes para animar e ver. E para juntar, mesmo princípio. É um detalhe. Eles não estão separados fisicamente, ok? Eles só estão separados visualmente. Então se eu segurar a tecla Shift e vir aqui clicando no cu esquerdo, ó. Aí, ó. A minha estrutura, ela volta. Então quando eu clico numa Layer, se eu clicar, só clicar com a esquerda, ele só seleciona uma. Mas se eu vir aqui com o Shift, ó. E for selecionando, ele praticamente, ele vai ativando as Layers. Então eu tenho até aqui, ó. Até esse lado aqui de Layers, ok? Então eu posso isolar. Então detalhe, só um detalhe importante. Ele não está separado, tá? Uma prova importante, por exemplo, ó. Se eu apertar G, ó. Eu não consigo mover. Ah, por que eu não consigo, ó. G. Por que eu não consigo mover? Porque na verdade esse cara, ele está preso por esse daqui, ó. Então por isso que eu não consigo com G mover esse aqui. Ele só rotaciona a cabeça do osso. Lembra que eu já expliquei isso. Então não é uma separação física. É uma separação visual para auxiliar você a fazer detalhamentos, ok? Isso aqui vai ser bastante útil quando a gente tiver um objeto complexo. E você precisar isolar partes. E aí, isolando essas partes, você vai fazendo as animações. E quando precisar, você ativa as Layers, ok? Então, lembrando, a tecla M eu posso fazer Layers com objetos ou Layers com os ossos. Layers com objetos são feitos aqui embaixo, no modo objeto. Layers com ossos são feitos no modo edição ou modo pose também com a tecla M. Bem, pessoal. É isso que eu queria mostrar para vocês. Na próxima aula, a gente vai discutir um pouquinho sobre esse Protected Layer. Que é praticamente uma evolução dessa Layer aqui para animações. Beleza, então, pessoal. É isso. Abraços. Até a próxima aula.